Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Dead by Daylight, hoje pra gente jogar de Blight, mano. Blight com essa nova skinzinha aí do Prime Gaming, se você é assinante do Prime Gaming, pode ir lá no DBD, se eu não me engano, no Prime Gaming lá no DBD e pegar o seu código, botar aqui no jogo e você ganha essa skin completamente gratuita. Tô trazendo esse vídeo hoje pra gente jogar com ela, dar humorzinho com ela, mas a partida não é qualquer partida, cara. É uma das partidas mais frustrantes, talvez você se irrite assistindo essa partida, ou talvez você tenha muito prazer de assistir essa partida. Porque foi aquele tipo de SWF que a gente enfrenta que é extremamente tóxica, cara, extremamente tóxica. Eu tava jogando algumas partidas de Blight pra recuperar um pouco o senso com ele. A primeira partida eu matei dois, não joguei muito bem. A segunda partida eu acabei tomando 4K Escape. A terceira partida caiu um Cold Wind com uma variação que eu nunca vi na minha vida. Também foi em 4K Escape, eu não joguei muito bem. Aí na quarta partida eu já tava tipo assim, mano, agora eu vou jogar extremamente focado, eu vou jogar absurdamente tryhard. E do outro lado também tava um grupo extremamente tryhard no sentido de querer zoar o killer. 4 Lanterna, 4 DS, 4 BT, não, 4 BT eu acho que não, acho que 2 BT, tinha a Soul Guard, tudo que vocês imaginarem. Macro. E os caras extremamente tóxicos no final da partida, chamando de macaco, brasileiro não sei o que. Bom, não vou falar muito sobre builds porque eu tô entrando no meta aqui, né, basicamente corrupt, barbecue... Não, barbecue não, levei bambuso no lugar do barbecue, tá, vocês vão entender o porquê nessa partida. A Pop Room, né, padrão, os addons ali eu não lembro qual que eu botei agora, mas não vale muito eu falar sobre builds porque não é nada especial essa partida, tá. E, mano, só o que eu tenho pra falar é se deliciem com o vídeo porque é absurdo a toxicidade dos caras. Mano, eu vou jogar o mais psicopata possível essa partida aqui, tá ligado? Eu vou literalmente dar a minha vida porque eu joguei umas outras duas partidas e simplesmente, cara, absurdo. Eu peguei uma partida que os caras estavam com 4 fucking prove myself, cara. E agora é mais um SWF. Esse horário... Mano, quem joga às 7 da noite em diante até umas 11, cara, tem um lugar garantido no céu. Tem um lugar garantido no céu. Esse aqui já botaram armazinho, ó, botaram Macmillan no caso, que é um mapa ótimo pra sobrevivente poder lupar. Bom, eu tô com o Killer Top Tire, apesar de não ser um cara muito bom com ele. Mas eu vou dar a minha vida, cara. Literalmente eu vou dar a minha vida. Ok. Ah, eu te validei, chama-meu pau, porra. Ok. Isso aqui é SWF, tá, pessoal? Eu não sei o Epileph ali, mas esse cara aqui, esses três, o N01, Casta e X-Devore-S estão em casa. Vou dar o hit aqui, vai. Isso. Isso. Ah, eu te validei, mas eu vou dar a minha vida. Ah, eu te validei, mas eu vou dar a minha vida. Ah, eu vejo lá. Peguei, foda-se. Cara, essa parte é da bizarra, velho Sério Sério GG A partida vai assim pro canal Ou talvez não GG, né? O que? Como é que não pegou isso em gente, velho? Agora eu não entendi. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Eles ainda podem ganhar essa partida. Bem tranquilo ainda. E agora? 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 Eita a Validation. Poderia trancar ela, né? Não, na verdade não ia dar certo. O que eu posso fazer esse game? Guigão, Blight de bambuzo! É, eu sei. Esperar esse... Coisa dele. Ah, não dá, né? Esse Dwight eu não vi na partida... Na partida inteira, velho. Será que é ele lá? Vai, 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 vai! Vai! Esse Hit foi God, cara. E olha que não foi 180, tá? Caralho! Como é que ele fez esse Gin, mano? Esse Gin tava zerado? É... Talvez tu não esteja com eles, né? Ou tu tá aí? Eu não sei. Ah... 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 Antes dessa, mas essa daqui eu vim com ódio, tá ligado? As outras eu joguei tipo assim, mano, vou jogar, tá ligado? Mais certa facilidade de acção essa da WF. Então, vamos lá. Vamos lá. Tavam jogando totalmente a sério, tá ligado? Tomaram no Fizz 31K e é isso aí. Ah, tá foda, cara, jogar de killer. Tá bem, tá precário assim, bem precário mesmo. Tá bem chato, pra falar a verdade, jogar de killer. Ah, esse horário aqui eu quis pegar mesmo pra mostrar a nova skin pra vocês. E, cara, é absurdo esse horário de jogar de killer. É absurdo, cara. Bom, mas com certeza vocês curtiram pra caramba. A gente literalmente amassando esse SWF que queria dar uma trollada, mas... Não foi comigo que vocês conseguiram dar essa trollada, cara. Talvez com outros caras. Talvez se vocês jogassem a sério, vocês realmente conseguiriam ganhar essa partida de uma forma bem fácil. Porque vocês estão com 4DS, 3 Unbreakable, 4 Dead Hard, tá ligado? Comunicação e os caramba. Talvez se vocês jogassem a sério mesmo, tipo assim, nível campeonato pra fazer gen, vocês ganhariam talvez eu fazendo 3 ganchos, 4 ganchos. Mas querer trollar pra cima de mim com flashlightzinha e coisinha, não deu muito certo, mano. Bom, então é isso. Um grande abraço. Valô, falou e eu fui. Tamo junto, eu vou editar esse vídeo aqui, fazer a intro. Mas, caramba, que partida, cara. E não dá pra falar com pessoas assim, tá ligado? São pessoas que nasceram pra ser tóxicas. São pessoas babacas, pessoas retardadas, pessoas idiotas mesmo. Que tu tenta conversar com a pessoa, tá ligado? E ela não aceita. Ela sempre quer estar na razão e ela quer te xingar de alguma forma. Então é ridículo. Mesmo que eu perdesse essa partida aqui, eu ia falar, poxa, jogaram bem. Que nem eu falei pros outros caras. Mas o pessoal aqui é idiota, tá ligado? Quando pega a pessoa assim na partida, tu já sabe que o nível do pessoal de raciocínio é lá embaixo. Bom, então é isso aí. Grande abraço. Falou, falou e eu. Fui. Tamo junto. Até fui desconectado aqui. Valeu.